Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeozão aqui nesse canal, amigos. E se você deixar o seu nick comentado, ser uma das primeiras pessoas a estar comentando o seu nick aqui do Roblox, eu vou estar enviando pra vocês 450 Robux pra conseguir vocês, certo? Esse método aqui tá atualizado, pra você estar conseguindo pegar muitos Robux. Então, esse método aqui sim vai levar você a ter aquele bom resultado de Robux na sua conta aqui do Roblox, beleza? Olha só, no comentário fixado desse vídeo, vai correndo agora no comentário fixado, porque eu vou estar soltando pra vocês urgentemente um método através de um link lá pra você entrar. O site vai te dar várias e várias dicas, um suporte enorme que outro site não te dá. E olha só, vou estar deixando pra vocês um aplicativo que ele é verificado pelo próprio Google Play e você consegue baixar diretamente de lá. Porém, você só consegue baixar esse aplicativo pelo link que eu tô deixando no comentário fixado, porque ele é meio que um aplicativo oculto na Play Store, beleza? Então, vai no comentário fixado, rapaziada, para de estar usando APK Mod, que isso não vai te dar nenhum futuro, beleza? Isso aí vai estar banindo a conta de vocês, vocês vão perder a conta, resumindo, e não vai dar certo que você não vai conseguir nenhum Robux com isso. Esse método sim que eu tô trazendo pra vocês é algo sério, não perderia meu tempo aqui todos os dias pra trazer esse tipo de vídeo pra vocês, caso fosse mentira, beleza? Então, vai no comentário fixado. Eu vou estar saindo aqui do Roblox. Olha só, minha quantidade de Robux aqui tá pouquíssima. Então, vou estar fazendo o método, infelizmente eu não posso estar gravando, sempre explico pra vocês que não dá. Vou estar fazendo o método lá, que é muito simples mesmo. O site vai estar ensinando o passo a passo pra vocês completo. Vou estar saindo, vou estar atualizando aqui após eu fazer o método pra mostrar pra vocês os resultados de Robux na minha conta. Se você também quer ganhar aqui muitos Robux, já deixou o like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, agora corre muito rápido no comentário fixado porque o site vai lotar com muita gente lá. Então, já corre e faz o método pra você agora que vai estar dando super certo. E é isso, espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis!